Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se tu não é inscrito, clique no botão sempre para se inscrever, curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa amiga para que ela venha conhecer o meu canal. Aqui basicamente eu falo sobre livros, tá bom? Peço também para que você me siga no Insta, eu vou deixar no box de descrição do vídeo o meu link do Insta, mas quem quiser procurar M. Mônica C. Carneiro, imagina que se você colocar também o próximo livro é o melhor, também você vai encontrar, tá bom? Eu estou feliz, muito grata, porque eu estava em expectativa há um bom tempo da recebida de um livro que seria enviado pela editora Madre Perla. E finalmente chegou. E é um livro que eu já sei qual é, não é nenhuma surpresa para mim, mas aí eu resolvi abrir o pacotinho mesmo aqui no momento que vocês vissem, tá bom? Quem se interessar de qualquer maneira para esse livro, eu vou deixar no box de descrição os detalhezinhos, porque tem compondo desconto. para quem quiser comprar na Amazon e para quem quiser comprar diretamente no site da Madre Perla. Deixa eu mostrar o livro que depois eu falo sobre o cupom de desconto, ok? E o livro é esse aqui, veio todo acabado, destruído o pacote pelos correios, né? Que moram em Pernambuco, sabe? O correio gosta de causar, mas eu imagino que o livro deve estar em bom estado. É um pacote, eu achei tudo bonitinho. Eu fui vendo, né? Os embobos aí dos outros canais, dos outros parceiros e fiquei muito grata também por essa parceria e bora lá. Ai, chega daquele friozinho na barriga. Será que vocês são assim como eu quando recebo material novo? Ai, minha gente, que alegria, vocês não imaginam. Bem baladinho no plásticozinho em bolha, mas eu imaginei que ia vir assim mesmo, porque eu vi outros unbox e estava bem baladinho. É tão bom, né? Eita, e veio o recadinho. Ai, que lindo. Oi, Mônica. Ah, eu vou ler pra vocês, tá bom? Olha o recadinho da Madre Perla. Oi, Mônica, tudo bom? Com muito carinho, desejamos que este novo livro engrandeça ainda mais suas leituras. Com certeza vai engrandecer. Obrigada por estar nas parcerias desse ano. Ótima leitura. É o Silvano, né? Diretor. Ah, eu amo esses regadinhos. Vou guardar. Guardar no livro, né? Hum, tem um marcadorzinho. Que bacana. Ah, esses marcadores são maravilhosos. E ainda vem o selozinho da Madre Perla. É... A gente vai colecionando, né? Que eleitor sabe. Ai, minha gente, que sensação maravilhosa. Apenas três palavras. O livro em si já é sugestivo, né? Eduardo Bacarim Costa, é o escritor. Deixa eu tirar do plástico. Ai, o drama agora é tirar do plástico, né? Vocês sabem. Ó, é brochura, mas tem a orelhinha. Ah, eu vou ver outro marcador do livro. Que maravilha! Esse ninho, 156 páginas. Não sei se vocês conhecem, né? Quando a editora manda, ela já dá uma ideia do que a gente vai receber. E esse livro aqui é uma ficção histórica e se ambienta no conflito que o Brasil viveu, né? Da ditadura militar, o golpe de 64. E vai ser situado aqui no meu estado, Pernambuco. E eu estou com uma expectativa enorme em lê-lo. Muito obrigada, tá, Maripela, por essa parceria. Estou muito grata. Vou ler e depois eu vou fazer um conteúdo falando um pouco sobre a obra, tá bom? Pra quem se interessar por esse livro, se for comprar diretamente no site da Amazon, o link se chama como título Apenas Três Palavras, tá bom? E você vai ter 10% de desconto. E pra quem for comprar diretamente no site da Maripela, o link é meu nome, Mônica Carneiro. E também vai ter direito a 10% de desconto, tá bom? E é isso. E muito obrigada e até a próxima. Tchau!